O desmatamento, para nós, é sinônimo de progresso, por mais que isso possa chocar as pessoas. É problema a floresta, porque a floresta não dá retorno econômico. É, é o Ibama, gente. É os Ibama que estão entrando aí para dentro. Seis caminhonetas do Ibama. É, o caso é mais sério um pouco. O caso não é de rir, não, gente. O caso não é de rir, não. O caso é mais sério. Como é que nós vamos tirar a madeirinha agora da reserva? Nós não, povo lá. E eu, catar minha castanha. Lá tem castanha, hein? Bem-vinda, bem-vinda. Esse é o Amazônia Sem Lei, podcast que investiga territórios em conflito na Amazônia. Hoje a gente vai lá para Porto Velho e para uma franja do sul do Amazonas. Vamos para essas áreas porque elas concentraram o maior desmatamento da Amazônia na última década. Regiões onde, junto com o sumiço da floresta, sumiu gente. Lugares onde a mudança da paisagem não é sentida só pela terra. Envolve mudanças culturais, de vida para as pessoas. Envolve operações de fiscalização do governo. E envolve muita disputa. Aqui no Amazônia Sem Lei, a cada episódio, a gente vai para diferentes partes da floresta, ou o que resta dela, para tentar entender como opera na prática a disputa pela Amazônia hoje. Tentar mapear quem dá as cartas e quem sofre as consequências dos conflitos que pairam sobre a maior floresta tropical do mundo. Eu sou o Ricardo Terto. E eu sou a Clarissa Levy. A cada terça-feira a gente tem um episódio novo. Mas antes de começar, uma coisa importante. Se você está nos ouvindo em um aplicativo de podcasts, aperta aí Seguir para você receber um aviso toda vez que tiver novo episódio. E se você estiver nos ouvindo no Spotify ou na Apple, nos dá cinco estrelas. Dá uma nota, faz o Amazônia Sem Lei chegar mais longe. E aqui a gente só agradece. Recado dado, pedido feito, bora. Esse é o episódio 3. Muita madeira, muito pasto, pouca paz. Aqui, gente, ó, mais um caminhão queimado. Tá aqui mais uma prova dos criminosos, que se é um crime, uma coisa dessa. As pessoas lutando para sobreviver. Estamos em Rondônia. A cena é uma cavalgada. Homens e mulheres montados em cavalos, trotando para uma estradinha de terra. No sol forte de outubro, quase todos usando calça jeans, cintos de fivela, chapéu no estilo cowboy. Algumas caminhonetes Hilux vão acompanhando o trajeto. A poeira da terra vai subindo com o agito dos cavalos. E a música sertaneja, remixada com o eletrônico, toma conta do ar. As caixas de som no talo. A cavalgada avança, rodeada pela paisagem que foi rasgada na região nos últimos dez anos. De cada lado da estradinha, cresce um mato ralo, que tenta cobrir os tocos que sobraram das árvores. Os restos de madeira no chão, que ainda não se desfizeram, indicam. A área de desmatamento recente. Onde a floresta foi derrubada, mas o pasto ainda não se firmou. O ano é 2022 e a primeira cavalgada do Kuruquete foi um sucesso. Mesmo sendo o primeiro evento da cultura cowboy boiadeiro nesse recanto isolado de difícil acesso, onde acaba o estado de Rondônia e começa o sul do Amazonas. Onde, não muito tempo atrás, ainda era floresta. Na dianteira da cavalgada, cinco mulheres com chapéus e óculos raibãs levam a bandeira do evento. No brasão, dois cavalos empinados e a frase Vale do Kuruquete, coração da Amazônia. O Vale do Kuruquete, no sul do município de Lábrea, ao norte de Porto Velho, é um dos pontos onde o desmatamento explodiu nos últimos cinco anos. O Kuruquete, que já foi casa-floresta para povos indígenas e depois virou um sonho frustrado para a família sem terra em um projeto de desenvolvimento sustentável, hoje é um vilarejo que vive do corte de madeira, muitas vezes ilegal, e do gado que vai chegando onde toda a madeira de valor já foi tirada e a floresta virou capim. Lá, os ipês, mognos, sucupiras vão sendo substituídos pelos gados nelore, pelos cintos de fivela, pela cavalgada. Talvez, inclusive, quando você estiver ouvindo esse episódio, aí entre outubro e novembro, esteja acontecendo por lá a segunda cavalgada do Vale do Kuruquete. De certa maneira, a segunda festa da vitória do gado, do agro, sobre a floresta. Mas a história está só começando. A gente está sabendo ainda da movimentação do Ibama? Pessoal do grupo, pessoal do Ibama está vindo de volta. Já passou em frente do Chico Boiadeiro agora. Está vindo para a Vila do Kuruquete já. Abril desse ano, 2023. Perto das duas da tarde de um dia de semana, um grupo de WhatsApp começa a bombar. Só se fala em Ibama, Ibama, Ibama. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, órgão do governo federal, que, dentre várias coisas, fiscaliza os crimes ambientais. Os Ibama que estão entrando aí para dentro. Não, gente, porque o Ibama está tudo aqui no Vista Alegre. Para quem vive em cidade grande, o Ibama pode não ocupar muito espaço na cabeça. Mas para quem vive no sul do Amazonas, quase Rondônia, ali na divisa dos municípios de Labra e Porto Velho, o Ibama, quando chega, vira assunto único. Emergencial. O pessoal já me avisou aqui, disse que o Ibama já está na 1, já passou pelo botecão, está vindo para o ramal coetir. Então, quem estiver aí trabalhando, fazendo suas coisas com serragem, máquina, é melhor prestar atenção, né? Porque eles estão entrando, estão multando, estão virados nos satanás. Quando passar aqui em frente aqui, eu já aviso vocês aí, mas é bom já tomar cuidado, né? Esses áudios circularam em um grupo de WhatsApp com mais ou menos 350 pessoas que vivem na área rural do sul de Labra, bem nos entornos do Vale do Curuquetê. Esse grupo de WhatsApp é geralmente usado para compra e venda de coisas entre as pessoas que vivem nessa região rural. Acabei de matar uma vaca, tem uma carne aqui, tem quarto, tem costela, está toda a carne aqui. Alguém interessado em comprar aí uma roupa, duas ou três aí? É um grupo bem útil nesse lugar ermo, que só dá para acessar por estradinhas de terra, ramais, como se fala por lá, que saem de pequenos distritos de Porto Velho. Ainda que já seja estado do Amazonas, o acesso ao Curuquetê é por Rondônia. Para chegar do núcleo urbano de Porto Velho, que é a cidade referência, até o Vale, são no mínimo cinco horas de carro. Em abril, maio, julho e setembro desse ano, ao menos, equipes de fiscalização do Ibama rodaram essa região em operações de combate a crimes ambientais. O que levou o Ibama lá é a mesma coisa que faz a gente falar aqui dessa história. O desmatamento. Em um dos áudios, dos vários, que o pessoal ficou repassando, avisando sobre onde estava o Ibama, vale notar uma coisa. Uma mulher alerta. Quem está fazendo suas coisas com serragem, serraria, máquina, é melhor prestar atenção. As serrarias são galpões onde as torias de árvores amazônicas são beneficiadas, cortadas, apleinadas, para serem vendidas como madeira processada. São o primeiro ponto de chegada das árvores cortadas ali no sul do Amazonas, norte de Rondônia. E por lá, é nas serrarias, em que trabalham grande parte dos moradores da região. Você vai passar um dia aqui, você conhece tanto serraria. É mesmo? Muita serraria, muito, muito. Mas está funcionando, é, mas não? A maioria está. Quando eles vão saindo aqui, lá, não tem uns pé de alcalde? Lá, a serraria do oeste. Você falou que ganha bem? Ganha bem. É uma mulher que pede R$ 1.800,00, R$ 2.000,00, de segunda a sexta. É muito bom, né, a gente, viver. Só que foi bom, é direto, né? Eles vieram aí, recente? Vieram. Praticamente, em zenas, né? O Coruquetê, assim como ali os seus entornos, o município de Labria, os distritos de Extrema, a Vista Alegre do Abonão e Nova Califórnia, vivem muito ainda da economia da madeira, da cadeia do desmatamento, que muitas vezes se desenrola à margem da legalidade. Por isso a apreensão, o medo e o grupo de zap bombando quando o Ibama chega. E por isso, esse episódio também. Em abril de 2023, eu e o fotojornalista Abner Prado rodamos por essa parte sul do Amazonas e pelos distritos madeireiros de Porto Velho, Rondônia. E qual que é a história desse ramal aqui, Gabriel? Ah, muita violência, muita morte, muita... Um tomando até do outro. O cara fazia uma derrubada, duas, três, pra pegar pra ele. Daqui a pouco, vinha um grupo grande, já tomava do cara e já expulsava e se falava e a porrinha. Então, é muita treta aí. Famoso pela treta? É. Essa região ali, que quase chega no Acre, pega o sul do Amazonas e a capital de Rondônia, tem perdido muita floresta. Na última década, em quase todos os anos, Porto Velho ficou entre as cidades com maiores áreas desmatadas da Amazônia Legal. A capital de Rondônia é um município que tem dimensões de país. É maior que a Bélgica, maior que todo o estado de Alagoas. E um município que foi forjado na destruição, ou substituição, como falam, da floresta. O que por muito tempo não foi só autorizado, mas a forma principal de se estabelecer na região. O primeiro passo para se firmar numa terra era derrubar o que tinha de mata. Isso não é só Porto Velho. É bastante a história da colonização da Amazônia durante a ditadura. Bastante a história da formalização de Rondônia como um estado. Que só em 1982, durante a ditadura, virou uma unidade da federação. E que aí teve como primeiro governador um coronel que falou uma frase que desde então está fincada no estado. Ele disse algo como Eu recuperei essa frase aqui porque a gente ouviu um tanto essa ideia por lá. Comum na boca de muita gente. Gente que se mudou para Rondônia e criou novas gerações lá, embalada pela ideia de que o desenvolvimento chegaria na medida em que se retirasse o que já havia lá. Floresta e os povos da floresta. E aí, estamos falando de Rondônia, mas é algo muito presente no maior município do estado, Porto Velho. Que tinha muita floresta. Tinha, sim, falando no passado, não à toa. Porque hoje, saindo do núcleo urbano, você roda centenas de quilômetros dentro de Porto Velho, vendo pasto, pasto e mais pasto. Se não fossem os caminhões carregados de madeira que dá para avistar nas estradas, daria até para pensar que não existe mais floresta. E a real é que existe pouco mesmo. Fora das terras indígenas e unidades de conservação que ficam em Porto Velho, já não tem muito mais daquele verde escuro que se imagina quando se pensa na Amazônia. E aí vem uma questão. Se quase não sobram áreas como floresta, fora de unidades e proteção ambiental, de onde vem a madeira que circula nos caminhões pelas estradas? De onde vem aquelas tordas de árvore que sustentam a economia dos distritos madeireiros? Parando para pensar, não tem muito como essa madeira ser exatamente legalizada. Mas calma, vamos aos poucos. No começo desse ano, com a mudança do governo, o Ibama começou a se organizar para montar operações de combate ao desmatamento. Pós-Bolsonaro e quatro anos de recorde de destruição, não seguidos de recorde de destruição, os agentes ambientais queriam e precisavam sonhar alto. Planejar operações que invertessem a inércia de liberdade para desmatar que reinou a Amazônia dentro. Mas com pouco efetivo, precisavam focar as ações em campo em lugares estratégicos. E aí onde é que foram parar? Em vários lugares, claro. Mas um dos locais que escolheram foi a região dos distritos madeireiros de Porto Velho e sul do Amazonas, nos entornos do Vale do Curuquete. Eu sou o coordenador operacional dessa operação. E essa é uma operação nacional do Ibama, era uma operação nacional em Brasília. Então eu vim aqui em Patareta de expor o período dos objetivos da operação para que você possa oferecer. Esse aí é um registro de uma reunião que o Ibama fez em Extrema, em abril desse ano, 2023. Extrema é uma vilãzinha meio urbana que faz parte de Porto Velho, mas está bem longe do núcleo da capital, assim, mais de três horas de carro. E Extrema é, assim, o lugar com serviços urbanos mais próximo do Vale do Curuquete. Lá tem muita serraria, muita gente que vive da economia da madeira. Então, se nós estamos aqui hoje, é que existe uma grande quantidade de desmatamento. Então os senhores que têm produção rural, que estão funcionando, vocês têm que imaginar o seguinte, por que o Ibama veio até aqui? Veio até aqui porque a própria região, a própria região provocou a situação. Qual a nossa intenção? A nossa intenção aqui é atuar só nessas áreas que vão desmatar. Nessa reunião do Ibama, para você imaginar, era o seguinte, dentro de um ginásio que estava lotado de moradores da região, na ponta, perto da trave de futebol e da tabela de basquete, tinham uns 15 agentes do Ibama, de uniforme, colete à prova de bala, alguns com arma no cinto, junto de uma caixa de som com microfone. E essa operação nossa visa esse objetivo, reduzir o desmatamento da Amazônia. Temos que pacificar a região, nesse sentido. Então, o nosso objetivo é esse, nós estamos aqui, nós somos brasileiros, senhoras e senhoras, nós somos brasileiros como um todo. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de convencimento, porque nenhum de nós nenhum de vocês é alvo nosso. Pode vir a ser alvo nosso aquele que cometeu o crime ambiental. Aí sim, não tem trégua a isso. Nós vamos atrás do crime ambiental. A nossa instituição foi criada pelo país para combater o crime ambiental. Essa reunião era parte da Operação Retomada, focada em diminuir o desmatamento a partir de duas estratégias. Aplicar multas de crimes ambientais e apreender rebanhos de gado que estivessem pastando em áreas irregulares. A região de extrema, toda essa região aqui, especialmente sul de Lábia, está acontecendo desmatamento forte. A região do Chamorro, a região do Chamorro, quem decide onde o Bama vai situar as equipes é o satélite, é a quantidade de desmatamento da água. E aí, a operação de fiscalização vai sendo guiada pelo que os satélites apontam. Se o desmatamento cai em uma área, as equipes se deslocam para outras regiões. E era para explicar isso que essa reunião foi feita. O objetivo do Ibama era estabelecer um caminho. Se vocês pararem o desmatamento, nós saímos daqui. Mas acontece que nada é preto no branco. Essa coisa de desmatar errado pode até parecer um consenso. Mas, no fundo, e principalmente nessas regiões, não é. Lembra da frase do governador? Então, em lugares onde parte da economia gira às custas da retirada de madeira, quando chega um órgão mandando parar o desmatamento, a questão não é simples. Eu também sou pobre no desmatamento, mas também vocês têm que se entender não igual que eu não sou pai. Mas a gente depende de sobreviver. Nós não temos salário igual que vocês têm sem sobreviver. E aqui é o pai. A esquerda, ela tem conversa comigo. Começa pegando assim. Eu creio, Deus abençoe o meu poder. Mas muito de vocês que trabalham no ano do Ibama, se tiver um coração, e se tiver bem, meus creios, vocês vão chorar de dor. E o Brasil está caminhando para a Venezuela. E isso foi sempre que nós... Isso foi na mesma reunião. Quando aconteceu o encontro, nos grupos de zap e redes sociais choviam críticas ao Lula e mensagens de saudade do Bolsonaro. Fica claro que, para grande parte das pessoas da região, o Ibama voltar a atuar é culpa da mudança na presidência. Mas junto com as mensagens de ódio ao Lula, também aparecia muita mensagem sobre insegurança econômica. Quando o Ibama chega aqui e limpa na conta da Serraria, o pessoal fica tudo desempregado, porque é ali que tira que eu sustento com a sua família. É agricultor, pequenos agricultores, é a Serraria, sim. E se não está legalizado a terra hoje, culpa não é deles, não. Culpa não é nossa, não. Culpa é do poder público. Isso assuca nós aqui na conta da mão. Daria para a gente passar aqui vários outros minutos com trechos das discussões dessa reunião com o Ibama. Mas acho que já deu para entender o tom. Francisco, para isso uma coisa nós não podemos melhorar. Existe uma declaração ambiental que isso não tem. Ninguém pode aqui argumentar nada que seja contra a lei. Esse é o ponto. Então, se nós, quando temos matamento em uma área de autorização em plenso que vem no ano de 2023, ele tem que ser combatido. E nós vamos combater. Muito pela mensagem. É importante que os matamentos parem na região. A reunião acabou com a população meio consternada, meio com medo, meio indignada. Mas bom, todos esses áudios, porque entender o que significa o desmatamento no território, é muito diferente do que pensar abstratamente sobre esse crime ambiental fora dos locais em que se vive dele. E aí, vamos focar um pouco mais em exatamente um desses locais. Ali, nos entornos de extrema, o Curuquete. Porque a história desse vale diz muito. O Ibama foi parar lá por causa do desmatamento de hoje, 2023. Os fiscais ambientais foram para o Curuquete aplicando multas e queimando as pontes usadas por madeireiros ilegais por conta do que está acontecendo atualmente. Mas a real é que tem uma história muito mais antiga da região que ajuda a entender o zum 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 no zap contra o Ibama e toda aquela discussão na reunião. É na história do passado desse lugar que eu acho que vale a gente mergulhar aqui. A história antiga do Vale do Curuquete, coração da Amazônia, como diz a bandeira da cavalgada. Hoje, o Curuquete é uma vila onde vivem mais de duas mil pessoas. Mas, não muito tempo atrás, tudo era diferente. Entre 2009 e 2011, o que existia lá, aliás, era muita floresta e algumas poucas casas de agricultores que viviam na expectativa de um projeto de assentamento. Mas não um assentamento comum, um assentamento florestal. Como se diz na sigla, um PAF. Um projeto de assentamento florestal, para você saber, é um modelo específico de destinação de terras públicas que prevê um uso coletivo da terra com autorização para tirar madeira. Um modelo de assentamento no qual o governo destina parte de terras públicas a famílias sem terra para que elas vivam e, nesse caso, trabalhem com exploração florestal sustentável. Ali, em meados dos anos 2000, essa era uma alternativa encampada pelos setores ambientais do governo federal na tentativa de oferecer opções de ordenamento territorial na Amazônia que garantissem terra para quem precisa em um modelo que não destruísse a floresta. Bom, isso era, na ideia, um PAF. Em 2006, várias famílias sem terra reivindicavam do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, uma área para viver ali no norte de Rondônia, sul do Amazonas. Em toda a região existiam, e existem até hoje, muitos grupos nessa demanda por terra. Mas um grupo específico de famílias que estava vivendo numa área bem perto dos distritos madeireiros teriam uma história diferente. Eles reivindicavam exatamente um PAF no sul de Lábrea, o PAF Curuquetê. A história tem várias curvas, mas, resumindo, era o seguinte. Em 2006, famílias montaram um acampamento na região do Curuquetê. Elas eram vinculadas ao Movimento Camponês Corumbiara, MCC, um racha do Movimento Sem Terra, o MST, que se formou depois do massacre de Corumbiara, quando 16 trabalhadores rurais que ocuparam uma fazenda foram mortos em 1995. Bom, o MCC juntava várias famílias, principalmente em Rondônia, na luta pela reforma agrária. Espalhados pelo Estado, ocupavam áreas improdutivas e, em vários casos, conseguiam no Grito os assentamentos do INCRA. Perto de 2006, várias famílias começaram a demandar, nessa linha, uma terra no sul de Lábrea. Em negociações com o governo, foi-se abrindo a possibilidade de que fosse criado na região o tal assentamento florestal, PAF. Isso porque era uma área que gerava a preocupação de se tornar um foco de desmatamento. E isso também porque era uma área ainda de muita floresta. Ali, seria criado, nos anos seguintes, o Parque Nacional Mapinguari e uma outra área de proteção ambiental, a Reserva Ituxi. Para a gente ter um contexto, essa parte de floresta, antes disso, era ocupada por indígenas da etnia Caxarari e também por povos isolados, que foram sendo empurrados em direção ao Acre depois da construção de rodovias e da chegada de madeireiros. Aí, nesse período de 2006, 2008, apesar da exploração de madeira ilegal já rolar no Curuquetê, ainda era pequena. A estimativa é de que 90% da floresta nessa época ainda estava conservada, o que significava, claro, muita madeira. E bem por isso, era uma região cobiçada por muito mais gente do que só as famílias sem terra. O Curuquetê era, então, uma gleba de terras públicas bem estratégica. O que rola é que o movimento dos sem terras vai se fortalecendo, vai, de fato, conseguindo negociar para a criação do PAF. Só que isso, claro, enfrentando pressões, principalmente dos madeireiros com interesse na área. Na medida que crescia a articulação para o governo destinar parte das terras para as famílias fazerem um manejo sustentável, crescia também a pressão dos grupos de olho na floresta. E aí, como acontece na Amazônia adentro, o conflito se acirra. Em 2011, a principal liderança do sem terra foi assassinada. Adelino Ramos, o Dinho, foi morto enquanto vendia verdura em Extrema, aquele distrito rural próximo, onde aconteceu a reunião do Ibama. A morte do Dinho gerou certa comoção e o governo acelerou a criação do PAF. Como a tensão era grande, as fontes com quem a Clarissa conversou explicaram que o governo costurou uma negociação. Via Terra Legal, o programa de regularização fundiária, o governo deu algumas partes da gleba para fazendeiros. e no paralelo garantiu outra parte ao sem terra. Era uma estratégia para tentar pacificar a área e também criar um assentamento florestal que servisse de zona de amortecimento para as unidades de conservação criadas ali. Logo em seguida do assassinato do Dinho, então, em 2011, foi oficialmente criado o assentamento florestal para as famílias que tinham se mudado para a área do Curuquetê. E é nessa parte da história que aparece aqui uma outra pessoa com quem a Clarissa conversou, mas que não pode ser identificada aqui porque ela corre riscos até hoje. Eu conversei com a pessoa que assumiu a liderança das famílias sem terra logo depois que o Dinho foi assassinado. Essa pessoa me contou sobre as dificuldades de fazer o assentamento deslanchar. Primeiro, tinha a questão do Curuquetê ser um vale isolado. Para chegar no PAF, era preciso passar pelas estradinhas de terra que tinham sido abertas e eram usadas basicamente pelos madeireiros que exploravam a região e que, claro, eram contra o assentamento. Longe de tudo, as famílias também tinham dificuldade de se manter. E aí, a outra questão é que o manejo florestal, a razão de ser do assentamento, ainda era uma técnica desconhecida pelas famílias de lá. A maioria dos agricultores ainda precisavam ser convencidos e aprender o modelo de extração de madeira sustentável autorizado pelo projeto. Tinha tudo isso, mas o que a Clare mais ouviu nas entrevistas foi a pressão dos madeireiros era o pior e não aliviou. Os grupos que estavam interessados na área do Kuroquite não aceitaram a criação do PAF. Um ano depois da morte do Dinho, juraram de morte a liderança das famílias que tinha substituído ele e que seguia tentando organizar as famílias. em uma praça em Porto Velho depois de um tanto de conversa essa pessoa que liderou o assentamento depois do Dinho me contou. No finalzinho de 2012 essa pessoa sofreu duas emboscadas duas tentativas de assassinato. A primeira aconteceu num dia que essa liderança ia pegar carona num caminhão de madeireiro pra ir até o assentamento. Mas daí de última hora não entrou na carona. Perto das sete e meia da noite no mesmo ramal 1 aquele lá onde o pessoal tava avisando que o Ibama tava rodando um caminhão onde estaria essa liderança foi parado cercado. Segundo contaram eram cinco homens pistoleiros como me falaram. Só que a pessoa alvo não tinha pegado a carona. Não tava ali. Se safou. depois disso essa liderança deu um tempo da região precisou dar uma sumida até que aí voltou pro assentamento pra passar só uns dias pra conversar com as famílias tentar articular alguma coisa. Mas quando chegou percebeu que a situação continuava tensa e aí logo essa liderança arrumou uma nova carona pra tentar ir embora. No dia seguinte que essa pessoa tinha saído do PAF de novo pistoleiros apareceram atrás dela. por sorte tinha ido embora no dia anterior se safado pela segunda vez. Só que aí não deu pra continuar. Essa pessoa entrou pro programa de proteção de vítimas do governo passou meses sendo escoltada pela polícia teve que passar um tempo em outro estado e desde então não voltou mais no Curuquete. As famílias que ficaram lá foram se desmobilizando ficando com medo e aí menos de dois anos depois quase todas as famílias dessa primeira leva tinham fugido da região deixado pra trás o sonho do assentamento florestal. Não teve como ficar lá e o Incra foi forçado a cancelar o assentamento que ele mesmo tinha criado. As fontes que eu ouvi resumiram o desfecho falando mais ou menos assim os madeireiros levaram essa ganharam ganharam mesmo. E aí de lá pra cá nesses 11 anos que se passaram o Curuquete mudou mudou muito. Aquelas famílias foram embora mas muitas outras chegaram. O Curuquete virou essa vila com várias centenas de pessoas que vivem da madeira da pecuária e moram quase tão longe de serviços públicos como longe da legalidade. E aí pessoal nós estamos aqui cobrindo a capa algada pra você que nos acompanha aqui pelo site de contas do Abonante. Aqui é só bruxa essa bruxa aqui ó esse é o vale do Curuquete meu gente. Nos últimos anos Lábrea que é onde está o Curuquete explodiu em desmatamento. Em 2020 2021 e 2022 ficou entre os três municípios com maior quantidade de alertas de desmatamento da Amazônia. E agora em 2023 segue no topo do ranking. Por lá as queimadas que ocorrem depois que toda madeira de lei é tirada pra começar a semear o pasto também assustam a cada verão. Tem sido recorde atrás de recorde e a paisagem mudando nisso. Depois de vencido o projeto de assentamento florestal no Curuquete a economia da madeira se estabeleceu. Na sequência chegou o gado e agora a cavalgada começa aí o reinado. Tudo isso de 15 anos pra cá. Uma ilegalidade atrai a outra. A região já é uma região de ocupação ilegal e grilar. As pessoas vão pra lá com essa intenção de ganhar dinheiro com a madeira ilegal. Quem trabalha com madeira e grilar a terra e ocupar. Esse é um dos agentes que monitora a região há mais de 10 anos pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. O madeireiro vai ocupando, tirando a madeira e depois é um processo. Depois tira a madeira de valor fazendo pelo próprio empresário ou já está empaneado com outro pra botar pasta. Ou o próprio madeireiro mesmo porque aí ele se capitaliza com a madeira e aquilo ali já precisa de dinheiro pra poder formar a fazenda que sai caro também, não sai barato. Não. Tirar a madeira, desmatar tudo, cortar pasto, secar, enfim. Botar pasto. Botar boi. Então... Você conhece o histórico de Rondônia, mas aqui o negócio que é bem... O Estado se formou assim, né? e aí hoje aqui em Rondônia existe madeira tem muito pouco já nas propriedades privadas e tem muita madeireira, muita gente que ainda sobrevive com a madeira, mas poucas áreas já restando. É só pegar e olhar o mapa, né? Essa história do Curuquete, uma das áreas onde ainda tem madeira, é intrincada, nem podemos usar as vozes dos entrevistados, mas mesmo assim escolhemos falar dela porque ela ilustra um fenômeno, uma realidade bem maior. O Curuquete fica na borda do sul do Amazonas, mas é uma região da zona de influência de Rondônia. Grande parte das pessoas que foram pra lá vieram de Rondônia, essa fonte do ICMBio contou, inclusive, que quando começou a bombar a invasão do Curuquete, depois do assentamento ser desmanchado, se via lá muita gente que já tinha invadido outra terra de Rondônia pra tirar madeira e colocar gado. Pessoas que já tinham invadido a Floresta Nacional do Bom Futuro, depois de explorar essa área, subiram pra explorar o Curuquete. O que que tá acontecendo na quantidade de madeira? Eles estão migrando, parte deles, né? Você veja, estão migrando pra Porta do Abunã e Transamazônica, BR-319. Então, eles estão indo atrás de onde tem madeira. E aí, um modelo igual, Tão copiando um modelo igual. O AC também, mesma coisa. O AC tá recebendo. Eles chamam de Rondonização, né? O AC, que é o pessoal que tá saindo daqui já atrás de fazer o que fizeram aqui, né? Atrás de madeira, atrás de área pra grilar, pra invadir. Enfim. É o contexto. E o Curuquete também tem uma exportação de modelo pro sul do Amazonas, pra acre. Exportação de modelo. Exportação de modelo pro sul do Amazonas e pro Acre. Isso aí que o agente do ICMBio falou me pegou. Porque a gente ouviu de muita gente lá. E até criaram um termo pra isso. Rondonização. Esse é o Afonso Chagas, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Rondonha e membro da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Rondonha exportando saberes, modelos, né? Mas... A gente tem ouvido bastante isso da rondonização. Da rondonização, é. É um movimento forte. É. Essa expansão de modelo, esse processo de rondonização que a gente ouviu por lá, é um movimento que é percebido principalmente em uma zona considerada estratégica e que, por isso, recebeu até uma sigla própria. A macro. Que junta a parte do Amazonas, Acre e Rondonha. Que envolve também onde está o Curuquetê. Mas, bom, para ser precisa, a macro corresponde a uma área muito maior. São 450 mil quilômetros quadrados entre os três estados que foram estabelecidos como a nova fronteira de expansão do agronegócio. Nova fronteira a essa estabelecida pelos estados mesmo. Segundo o projeto, costurado pelos governadores, a macro, abre aspas, estabeleceria um cinturão de proteção da floresta, oferecendo alternativas para os desafios socioeconômicos da população, potencializando as vocações produtivas e econômicas locais, assim como os recursos humanos. Só que aí, o projeto da macro começou a pegar um pouco mal e até mudaram de nome. Agora, se chama Zona de Desenvolvimento Sustentável, Abunã Madeira. Mas, na prática, a realidade está longe do desenvolvimento sustentável do slogan e do novo nome. Agora, em setembro de 2023, na lista dos dez municípios com o maior número de queimadas, seis são da região da macro. Novaripuanã, Lábrea, Humaitá, Apuí, Manicoré e Porto Velho, que está em segundo lugar no ranking. E nos anos anteriores, o cenário era parecido. Entre 2015 e 2020, essa região que integra a macro foi responsável por 77% do desmatamento em Rondônia, 63% do desmatamento do Acre e 82% do desmatamento do Amazonas. Em 2020, quando estavam rolando as primeiras articulações para a criação da macro, uma colega jornalista, a Fernanda Wenzel, entrevistou um dos seus idealizadores. A ideia da macro surgiu de um insight, digamos assim, que eu tive, vindo de carro de Rondônia para cá e imaginando alguma coisa inovadora que nós pudéssemos fazer diante de um novo governo que estava assumindo, que apostava no agronegócio como uma solução alternativa econômica para a região. Esse é o Açoeiro Doca Virones, presidente da Federação de Agricultura do Acre e que deu a essa entrevista publicada pelo jornal O Eco. Nós estamos hoje aqui no Acre, especialmente, numa fase muito difícil de atrair investimento. A questão ambiental foi uma questão muito limitadora. Desmatamento, para nós, é sinônimo de progresso, por mais que isso possa chocar as pessoas. O Acre não tem minério, não tem potencial turístico. O que o Acre tem são as melhores terras do Brasil. Só que essa terra tem um problema, tem uma floresta em cima. E é problema a floresta, porque a floresta não dá retorno econômico. Depois de sonhada por pecuaristas e fazendeiros dos três estados, Amazonas, Acre e Rondônia, a ideia da Amacro de fato ganhou outra ação institucional e apoio do governo Bolsonaro. Foi desenhada pela Embrapa Territorial, foi assunto do Mourão em fala no Fórum Econômico Mundial em 2021 e foi apoiada formalmente pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Mas também sofreu críticas. Mas o que se fala na região é que, independente da dimensão institucional, a Amacro já é um projeto consolidado no território. E aí, para a gente fechar aqui, a corrida e interesse nessas áreas entre Acre, Amazonas e Rondônia não é sem motivo. Segundo dados do Amazon, nos 32 municípios do projeto da Amacro, estão nada menos que 94.199 quilômetros quadrados de florestas públicas não destinadas são áreas do governo por onde paira, na prática, uma indefinição fundiária, o que abre o caminho para que qualquer pessoa ocupe, se declare dono e mais tarde tente obter do governo federal ou estadual os títulos, o direito pela terra. Quase 70% dessas florestas não destinadas estão justamente no estado do Amazonas. E aí, sabe onde tem muita terra do tipo? Sim, bem ali no sul do Amazonas. Lembra do croquetê? Então, ou seja, esses enclaves e projetos de desenvolvimento são somente senhas para que essas fronteiras do agronegócio, principalmente baseadas no desmatamento, na pastagem de boi e na exploração do marco cultivo da soja, possam aumentar. Como a gente tem escoamento possível através das hidrovias e agora com a ligação via água e também via rodovia. Então, tentam impor algo como que é tipo assim, é inevitável. Está aí essa realidade e ninguém a limita mais. Então, por isso que é extremamente preocupante porque a gente sabe, sabe já por experiência, o alto preço disso em relação a violência física contra indígenas, povos com graças tradicionais, contra camponeses, trabalhadores sem terra e um preço altíssimo que desmente o anunciado. No ano passado, 2022, a região da Amacro, ou Zona de Desenvolvimento Sustentável, Abunã-Madeira, sofreu com 150 casos de conflitos por terra, segundo dados da CPT. Nessa área específica, os números de conflitos têm aumentado, aponta a Comissão Pastoral. 2022 teve o terceiro maior índice de casos da década. Porto Velho, que integra a região, registrou no ano passado duas mortes por conflitos no campo. Lábrea, ali na divisa, já no sul do Amazonas, onde fica o Vale do Curuquetê, também registrou outras duas mortes causadas por disputas de terra. Considerando os últimos dez anos, em quase todos, Porto Velho esteve no topo de um ranking triplo. Maiores áreas desmatadas, maior quantidade de focos de queimada e maior quantidade de pessoas ameaçadas ou mortas em conflitos rurais. Papai, às vezes, diante desse projeto a gente até se sente tão pequeno, uma luta desigual, da viboria, a gente não pode perder esperança. E a esperança não é do verbo esperar, mas do esperançar. A esperança como utopia que não nos deixa desanimar, que não nos deixa parar muito. Nesse episódio, a apuração de campo foi feita pelo Avner Prado e pela Clarissa Levy, que também apresenta o programa aqui comigo e fez o roteiro e a montagem. A finalização do som ficou por minha conta, Ricardo Terto. As artes do Amazônia Sem Lei foram criadas pelo Caco Bressani. O especial Amazônia Sem Lei é um projeto da Agência Pública de Jornalismo Investigativo coordenado por Tiago Domenici. Semana que vem, o Amazônia está de volta. Até lá. Amazônia Sem Lei